Show de bola pessoal, então é o seguinte, vamos continuar aqui, agora vamos fazer esse nosso drag able funcionar aqui, tá certo? Vamos arrastar os componentes, vai ser uma coisa bem legal mesmo, então vamos supor que eu tivesse aqui dentro dos meus produtos, então sei lá, vamos botar alguns produtos aqui dentro para que eu possa estar arrastando eles, tá certo? Então, aqui dentro dessa minha lista aqui de produtos, eu vou ter que colocar os produtos, então vou abrir aqui uma div, claro, depois via programação, aí você poderia estar trazendo os produtos através de um laço de repetição e etc e tal, coisas que eu já mostrei até em outras videoaulas aí, então é o seguinte pessoal, vamos botar o seguinte, vamos colocar isso aqui como sendo um produto 1, certo? Vamos botar aqui produto 1, ou seja, meu primeiro produto, certo? Que eu vou estar colocando aqui dentro, e aí eu vou colocar, eu vou dar o nome para esse produto 1 aqui de... Tá aqui, já HTML5, né? Já que é um produto HTML5, vamos botar aqui HTML5, ou seja, se nós rodarmos isso daqui agora, a gente já vai ter aqui um produto HTML5, perfeito, certo? Bem aqui como a gente queria que fosse, aqui está aqui o meu HTML5, tá certo? Bom, agora como é que eu faria para mim... Bom, deixa eu colocar mais uns produtos aqui, deixa eu botar aqui, então... Vou botar aqui mais alguns aqui, mais dois produtos tabuena, acho, tá? Vou botar aqui HTML5, Android e, sei lá, Java, pronto. Eu tenho aqui, então, alguns produtos. Está aqui, meus produtos. Inclusive, deixa eu botar aqui um CSS, um estilozinho para eles, só para ficar um pouquinho melhor esses caras aí, só para a gente poder visualizar melhor eles, tá ok? Deixa eu pegar, então, aqui o produto... Opa, isso eu tenho um detalhe, eu tenho que mudar aqui, porque esse aqui é produto 1, esse aqui vai ser produto 2, esse aqui vai ser produto 3, porque eu depois vou precisar desse ID para eu poder arrastar, para ele saber qual que eu estou arrastando, né? Porque a coisa não é uma mágica, né? Tudo segue uma sequência lógica, então a gente tem que fazer... Então, produto 1, deixa eu colocar simplesmente um background agora, tá? Não vou me preocupar muito com outras coisas. Vou botar aqui um background, produto 1, yellow. Deixa eu ir yellow mesmo, deixa eu ver como é que vai ficar aqui. Sempre... Aqui, ó, yellow, certo? Beleza, então aqui várias cores. Várias cores, aí a gente pode... Deixa eu ver, fazer aqui. O produto 2, eu vou botar aqui. Produto 2, produto 3. Aqui, pessoal, por enquanto, só a título de aprendizado, tá? É o white, tá um branco, e outro, vou botar aqui um... Deixa eu ver... Deixa eu ver como é que vai ficar uma salada de frutos aqui, que vai ser... Olha aqui, ó, beleza. Não tem problema, pessoal, é só para título... É o título mesmo de aprendizado, tá? É só para isso mesmo. Então, quando eu clicar aqui, eu vou arrastar, ele vai vir para o lado de cá, certo? Até vou... Deixa eu dar um... Um espaçamento aqui, uma margem aqui, para a gente poder... Fazer com que isso aqui fique um pouquinho melhor. Deixa eu dar aqui uma margem. Margem de quê? 15 pixels. Certo? Uma margem de 15 pixels. Acho que vai estar bom aqui. Ctrl-C, Ctrl-V e Ctrl-V. Ok. Pessoal, aqui, ó. É só para realmente... Ah, ver que está separado, tá ok? Nada demais. Bom, então é o seguinte. Deixa eu aproximar mais. Quando eu clicar nesse cara aqui, eu quero que ele possibilite, então, arrastar para algum lugar. Só que veja que eu estou tentando clicar aqui, e eu não consigo clicar. Não consigo clicar, não tem jeito aqui, certo? Eu aperto com toda a força aqui, me dedo aqui, e não tem jeito. Por quê? Simplesmente porque o default dele, certo? Desse meu browser aqui é de não arrastar. Certo? Poderia ser o default de arrastar. Mas, no caso do auto, né? O drag-able auto já é para isso aqui. O auto, se você definisse como auto, tá certo? Então, ele já poderia... Se o teu browser, nativamente, está configurado para arrastar, ele iria arrastar. Como, na verdade, eu não tenho nada configurado aqui, então, ele não vai funcionar. O que eu vou ter que dizer? Eu vou dizer para esse produto aqui, que ele poderá ser arrastável. Drag-able igual a true. Certo? Dessa forma aqui, esse cara aqui poderá ser arrastado. Primeiro apenas. Certo? Olha só. Deixa eu pegar esse cara aqui. Olha aqui, que legal. Está vendo aqui? Até aparece aqui. Está vendo aqui? Eu estou arrastando e aparece aqui. Está vendo? Os demais, não. Estou arrastando. Só ele é como se fosse selecionar. Não estou conseguindo. Mas, o primeiro, finalmente, eu já estou podendo arrastar. Isto é o drag-able. Claro, obviamente, que não está funcionando de eu soltar, porque a gente não programou ainda isso. Isso já exige programação, porque ele não faz mágica também. Certo? Então, é o que a gente vai fazer agora. Eu vou pegar todos eles. A gente vai ter que dizer que vai ser um drag-able, para eu poder arrastar e depois soltar eles para algum lugar. Então, se você vier aqui agora, sim, todos eles são drag-able. Esse aqui é drag-able. Esse aqui é um drag-able. Aqui, olha. Permite que eu arraste ele. Até com esse efeito bonitaço ali. Está vendo aqui? Show de bola. Tudo isso aqui é o drag-able. Mas, obviamente, não está fazendo absolutamente nada isso aqui. Não serve para nada, por enquanto. Só você tem aqui a visão, a sensação de que você está arrastando. Mas, veja que ele tem até a bolinha aqui, com a setinha no meio aqui, dizendo que não consigo soltar aqui, porque ele não está programado para receber isso ainda. É exatamente o que nós vamos fazer agora. E agora, por onde que a gente começa? Qual que é a lógica? Como é que funciona? Então, vamos pensar juntos, pessoal. Pense aqui comigo. Então, veja que eu estou aqui, certo? Estou aqui no Java. Beleza. Vou clicar e vou arrastar. Então, qual que é a primeira coisa? Qual que é a lógica? A primeira coisa que eu tenho que saber? Ah, qual é o cara que eu estou arrastando? Qual é o produto que eu estou arrastando aqui? Certo? Então, a primeira coisa que eu tenho que saber, que eu tenho que retornar, é o produto. A primeira coisa que eu tenho que saber é o produto. Depois, a ação. Ah, soltei. Então, bota lá. Mas, primeira coisa, no momento que eu começar a arrastar aqui qualquer um deles, eu tenho que saber qual é o que eu estou arrastando. Enfim, qual é o cara que eu estou arrastando exatamente nesse momento agora? Então, para isso, a gente vai criar aqui um scriptzinho para a gente saber, para me retornar, qual vai ser o cara que eu estou arrastando nesse exato momento, tá certo? Então, é a primeira coisa que eu vou ter que fazer. O que eu estou arrastando. Então, aqui, em cada um que eu clicar neles, a gente vai chamar um método, que depois a gente vai mandar retornar o cara que eu estou arrastando, tá certo? Então, deixa eu ver se eu já criei o script aqui. Não, não criei nada. Então, deixa eu criar aqui um scriptzinho aqui, para a gente já começar aqui. Script, então, vamos colocar aqui, type, text, javascript, certo? Javascript. Beleza, porque a gente vai, então, aqui dentro colocar o script, porque, na verdade, pessoal, são ações, né? Então, eu preciso criar eventos aqui para que isso aqui funcione, tá certo? Então, vamos criar a minha primeira função aqui, function, que vai ser a minha função de início do arrasto, tá certo? Ou seja, no momento que eu arrastar um deles, aqui, ó. No momento que eu arrastar um, eu já quero saber qual que é o id dele, tá certo? Quero que ele me retorne o id dele. Só isso, tá certo? Então, vamos lá. Vou criar uma função aqui, drag, drag start. Então, tu pode botar isso aqui no português, vamos fazer isso aqui já no inglês. E aqui dentro eu vou passar um evento, para ele saber, isso aqui, quem já viu minhas videoaulas de Java, sabe, a gente fez muito disso aqui. Em Java, na verdade, então, esse aqui é o evento que a gente vai estar passando, e vai retornar para mim saber qual que é o elemento que eu me encontro, tá certo? E no momento que eu clicar, então, em um deles, ah, cliquei nesse cara aqui, arrastei, eu vou chamar esse cara aqui, certo? E vou fazer com que ele me retorne, então, esse, qual foi o elemento passado, o id. Então, para isso, eu vou pegar o ev, que é o que vai ser passado, ev, que vai ser passado aqui, vou pegar aqui o data transfer, que contém, então, o elemento, e aí vou passar, então, um dado para ele. set, data, e aí eu vou passar aqui um id, certo? Passar aqui um id, deixa eu botar aqui um id assim mesmo, só para identificar, então, o que é um id. E aí eu vou pegar o meu evento, ev aqui, ponto, target, e aí eu vou simplesmente pegar o atributo do elemento que foi passado, então, get attribute, certo? E aí eu vou passar aqui o, vou fazer com que ele transfira aqui, então, o id do elemento que eu cliquei, certo? Ou seja, se eu clicar nesse cara aqui, ele vai ter que receber o id desse cara aqui. Cliquei aqui, o id desse cara aqui, cliquei aqui, o id desse cara aqui, porque vejo que cada um deles tem um id diferente. Esse elemento aqui é um id, esse aqui é outro id, esse aqui é outro id. Para que isso? Para que quando a gente solte esse cara aqui, eu falo o seguinte, ah, solte aqui qual? Aqui, ah, o id tal. Ah, o id tal. Como é que ele vai saber qual que é para soltar aqui? Certo? Ele não é mágico, ele não tem uma bola de cristal. Tudo é programação. Certo? E é o que nós vamos fazer agora, porém, então, aqui a gente já está em mais de 11 minutos, então, na próxima aula eu continuo. Um grande abraço, até mais e tchau.